O Estado fez um investimento de mais de 8 milhões de reais em aquisição de EPIs. Desde o ano passado que as escolas também já vinham fazendo esta aquisição. Então as escolas já vinham preparadas porque a gente teve um primeiro retorno aí, ainda que de poucas escolas, no mês de janeiro. Neste mês de julho, nós encaminhamos para todas as escolas máscara para os nossos estudantes. Então são 8 unidades para cada estudante, 4 unidades para cada estudante e 8 máscaras para os estudantes que estudam em período integral. Encaminhamos álcool gel, sabonete líquido para as escolas, produtos de limpeza, termômetros, os termômetros, os dispensers, os pulverizadores. Então as escolas já fizeram a fixação de cartazes, estão reforçando essa fixação de cartazes, ou seja, mostrando que é importante o uso de máscara, a higienização das mãos, a fixação dos cartazes, delimitação dos espaços, demarcação com fita no chão ou então retirada de algumas carteiras para garantir esse espaçamento. Lembrando que esse espaçamento agora ele mudou, ele deixou de ser de 1,5m e passou de 1m de distância entre uma carteira e outra, entre um estudante e outro, e de 2m entre o professor e o estudante. Então as escolas estão organizadas, dentro das escolas o aluno não pode ficar de forma alguma sem máscara, nem aluno, nem professor, nem nenhum profissional da educação que esteja dentro da escola. Então ele deve retirar a máscara somente no momento da alimentação escolar ou no momento de usar a garrafinha de água dos bebedouros, e em seguida higienizar as mãos e colocar novamente. Então essa garantia de que o estudante já deve sair de casa de máscara é da família, e no momento que o estudante passa a entrar dentro das nossas escolas, lá dentro ele não pode permanecer em nenhum momento sem o uso de máscara, sem a máscara. Então o que nós estamos fazendo é orientando, e essa orientação também vai ser repetida diariamente, todos os dias, durante o primeiro horário de aula, o primeiro professor do dia, vai fazer o reforço lá da importância do uso da máscara, como é que se retira a máscara, como é que coloca em cima da carteira, de forma que ela não se contamine. Excelente, Patrícia. Dessa importância e dessa responsabilidade, para que a gente possa garantir, de fato, um retorno seguro às nossas aulas presenciais. Agradeço a todos os dias.